Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, a todos, a todos que entraram aí nessa conversa nossa da segunda jornada flexibilizando a coraça muscular. Bom, nossa primeira jornada, para quem não acompanhou, ela está toda ao vivo, foi toda gravada ao vivo e ela está gravada no nosso YouTube. Dá para vocês colocarem na busca, primeira jornada flexibilizando a coraça muscular e vai sair todos os links. Para quem quiser receber, além dos links, os materiais que foram enviados pelos professores, você pode entrar no nosso grupo do Telegram. O grupo do Telegram está na minha bio do Instagram e o grupo do Telegram, ele está disponível, eu vou colocar o Telegram aqui nas mensagens, quem ainda não entrou no nosso grupo do Telegram, eu convido vocês aí a estarem juntos, porque lá vocês vão ter acesso a todo o conteúdo da primeira e da segunda jornada. E também na nossa programação do fim de semana, a gente vai ter a programação dia 2 e 3, a maratona da corposofia à noite. A gente vai ter também todos os links lá, para quem já está no grupo do Telegram, vai entrar direto. A inscrição é entrar nesse grupo. Então, vou colocar aqui no bate-papo o link. Você acessa tanto a primeira jornada, como a segunda, quanto as maratonas e todo o conteúdo que eu estou produzindo aí desde o começo do ano passado, eu vou colocando lá. Bom, a gente está encerrando hoje a nossa segunda jornada flexibilizando a coraça muscular e é uma alegria muito grande a gente poder compartilhar com vocês e também um pouco triste a gente encerrar, mas aguarde, a gente vai ter uma próxima jornada, provavelmente no segundo semestre, com uma duração como essa, de quatro, cinco encontros e que mantém a gente sempre atualizado com os pesquisadores e os professores que estão aí desenvolvendo o seu trabalho nesse tema. Pessoal, se vocês quiserem colocar os boa-noites e de onde vocês estão falando, vou ler aqui. Enquanto esses dois primeiros minutos, o YouTube vai notificar todo mundo que começou. Eles recebem e-mail, quem ativou o sininho, o celular vai notificar. Bom, boa noite. Odila já estava esperando a gente. Portanto, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Marta França. Boa noite, Miriam Franco. Boa noite, Raimunda Celestina. Boa noite, Sônia Kalil. Boa noite, Miriam Franco. Boa noite, também, Carlos. Boa noite, Kith Campinas. Bom, muito gratos, querido. Muito prazer. Boa noite, também, Mônica Corá. Bom, Luísa Figueiredo, que bom que você está por aqui, Luísa, Maria, Maria Giroto, nosso link aí do Telegram, boa noite, Miriam, Benedito, bom, olha, de Maringá, Paraná, Ribeirão Preto, Carlota, bom, boa noite, Thalita, de Recife, boa noite. Bom, a gente depois, eu vou dando os boas-noites de todo mundo, vou colocando aqui, vou só ler então a nossa convidada que vai chegar, né? Bom, a construção das couraças do útero às transições na vida é o tema do nosso último encontro da segunda jornada. A Liane Zink, ela é analista raixana, treiner internacional de análise bioenergética, diretora do Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, treiner senior do Instituto Brasileiro de Biosíntese e presidente da Associação Além Mar pela OABS, Instituto Internacional de Biosíntese, e várias outras coisas, né? Fez prefácio de vários livros, está aqui também na descrição. A gente vai receber então a Liane. Boa noite, que bom ver essas pessoas que eu estou aqui longe no Canadá, né? Então, a Odila, o pessoal do Ribeirão Preto, que bom, muito obrigada pelo convite, Joveniano. Eu que agradeço. É uma delícia estar aqui para discutir, conversar com você, muito legal. E eu, primeiro de tudo, queria dizer que eu amei o nome que você colocou. Flexibilizando as couraças, porque a gente sempre fala, quando eu estava fazendo aqui o meu trabalho para conversar com você, eu pensei, nossa, a gente sempre fala na construção da couraça, né? A gente foca mais na construção, como se constrói, como a couraça se faz, etc. Mas, raras vezes, a gente fala nesse flexibilizar da couraça, né? Como é que a gente solta, trabalha isso e tudo mais, né? E, para mim, é muito interessante, porque, como você sabe, eu sou uma mulher que sou um rato da clínica. Na verdade, toda a minha experiência e a minha research, como eu digo, a minha pesquisa, é dentro da clínica, né? Eu sou muito clínica mesmo. Então, quando você falou isso, eu fiquei pensando, nossa, flexibilizar, que legal, né? Como a gente faz isso, como é isso, como a biosíntese vem através disso, né? Então, Juveniano, primeiro, talvez, eu possa começar apresentando o David Baudela, né? Já que você me apresentou, você tem alguma pergunta, eu vou falando, né? Eu vou dar uma boa noite aqui, tem muita gente, seus fãs, ó. Boa noite. Boa noite, Ana Marcela, Goiânia. Olha, a Miria está falando do estupro. Maravilha, é uma graça. O Benedito, que vem. Oi, Sabará. Norma, Satite. Que legal. São Paulo. É. O Duta, acho que é Aracaju que ele está. Cristiane, boa noite. Nossa, quanta gente. É, muita gente, muita gente. Muito bom. Luciana, boa noite, Letícia. Vou parar com os boa noite para você começar. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, Eliana. Boa noite, gente. Que delícia. Oi, Eliana. Muito bom. Bom, você preparou um material muito legal, né, Eliane? Eu acho que eu vou, eu posso colocar aquele material, né? Então, eu ia agradecer a sua disponibilidade até de preparar o material, né? E aí, foi muito bom. Você mandou três artigos que eu posso colocar lá no grupo, os artigos do Boadela, né? Posso colocar no Telegram, se o pessoal vai gostar. Vou começar aqui, então, a compartilhar, tá? Tá bom. Você está me dizendo, vai para frente, vai para trás, você vai... Tá ótimo, Juvenel. Bom, começamos aqui com o tema, né? A construção das coraças. Ele ficar maior ou não? Eu vou tentar ele ficar maior. Aí, não sei se vai ficar maior ou não, porque às vezes ele não me obedece. Já estamos flexibilizando. É, não, eu tento que ele fique maior, mas aí eu acho que ele está maior. Tudo bem, não, mas tudo bem, dá para ver. Acho que o povo pode dar um alô que dá para ver. É, dá para ver. Acho que dá. Eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui, ó. Porque quando eu tento aumentar, às vezes ele corta um pedacinho. Agora está maior, né? Ficou ótimo. Ficou bom. Então, as coraças do útero, as transições da vida. E a gente tem aqui o David Boadela. Então. Esse é o David Boadela, que morreu, infelizmente, esse ano, né? Ele foi o fundador da biossíntese. E o que eu quero dizer é que o David, na verdade, foi um homem extremamente fiel às questões orgônicas do Reich. Ele ficou muito pensando na ergonomia. Ele não esteve com o Reich, que nem o Dr. Lowen, mas ele viveu e, como eu vou dizer, honrou o Reich o tempo inteiro. Ele é um professor, um pedagogo inglês que se mudou para a Suíça, onde ele formou o centro dele de biossíntese, né? O Boadela tem uma questão muito interessante. Eu ainda falo com ele como se ele estivesse vivo. Porque ele foi o meu grande, grande homem da minha vida também. O meu grande mestre, né? Tive alguns, mas o Boadela foi uma paixão mesmo e uma pessoa muito interessante. Então, o Boadela tem uma coisa muito importante que diferenciava ele das outras teorias. Ele foi fundando a biossíntese também numa questão de olhar muito e observar as questões mãe-bebê. Então, toda a questão da biossíntese é um direcionamento preventivo. Ele não queria que fosse curativo. Diferente, quer dizer, ele não queria... A proposta era essa, de colocar as questões preventivas. E, para isso, teria que pensar como todas essas coragens se estruturavam já no útero. Ele não ficou fixado no reconhecimento de uma teoria. Ele é um homem, um dos todos que eu conheci. Olha que eu conheci muitos juvenianos. Eu fui aluna da Eva Reich, do Chuck Kelly. Eu estive com quase todos eles. Porque, naquela época, ficar no Brasil era pouca coisa e eu tinha uma sede de aprendizagem. Então, eu ia atrás do mundo, a Esalen, duas vezes. Claro, a procura do Lowen, com certeza. O Boadela, ele não ficou assim. Eu construí esta teoria e é esta teoria e nada mais importa, entendeu? Ele era um homem extremamente estudioso e intelectual. Então, às vezes, eu chegava na Suíça e perguntava assim, David, o que você está estudando? Um pouco porque eu queria seguir o pensamento teórico dele. Ela é difícil. E ele estava lendo poesias do Goethe, estava lendo Fausto. As questões da matemática da música, o Beethoven, o Bach, para ele, eram momentos que eu sentava com ele, nesta biblioteca aí, com ele, e ele colocava música e dizia, está vendo isso? Isso tem a respira, a respiração. Sempre no final da tarde, nos treinamentos, a maioria das vezes que eu estive lá, ele colocava uma música clássica para finalizar o dia. E ele ia tudo. Ultimamente, já há uns 10 anos, ele estava trazendo a teoria do trauma. Porges, Siegel, Daniel Stern, todos eles ele ia trazendo. Ele era um homem curioso, que se atualizava o tempo inteiro. Porque biosíntese, na verdade, significa um sistema aberto. Quando ele fala um sistema aberto, com esta abertura ecológica, ele sempre falou de uma abertura de um sistema ecológico, onde ele pegou do Reich as histórias dos dois organismos que pulsam juntos. Que é o organismo cósmico e o organismo humano. Não há possibilidade de pulsar diferente. Tem que ser, o Reich colocou isso, e ele seguiu profundamente esses dois organismos estarem pulsando juntos. Imagina o que aconteceu na pandemia, quando a quebra da nossa narrativa, da nossa linguagem, da nossa troca, com o cosmos, com a Terra, ficou tão quebrado, o organismo da gente se retraiu, e aconteceu tudo isso aí que a gente já sabe, não vou entrar nisso. Então, ele era um homem que lia muito e tudo que ele tinha possibilidade para incluir, este é um conceito que ele trouxe da física quântica, que é o conceito da inclusão. Não vamos excluir a neurose, não vamos excluir as questões da tristeza, não vamos excluir a depressão. Ao contrário, o sujeito tem que incluir em si, entender, e aí poder lidar com esta inclusão da depressão, do que seja o seu sofrimento. Ele teve um respeito muito grande pelo sofrimento do outro, com muita delicadeza, porque, na verdade, ele perdeu uma filha num incêndio. E isso o transformou num outro homem. A filha dele morreu logo, muito cedo. Ela já tinha vinte e poucos anos, e pegou fogo lá onde ela estava, e ela morreu, e a partir dali ele começou a andar pelo mundo. Ele foi ser treino no Japão, em Israel, na Europa inteira, no Brasil, na Argentina. E ele já tinha biosíntese quando ele foi fazer esse tour? Não, veja só, ele ainda não tinha oficializado a biosíntese. O que ele tinha no mundo inteiro, no Japão, na Ásia, em Israel, em Moscou, em vários lugares, ele ainda não tinha oficializado. Era ele mostrando tudo aquilo que ele pensava como teórico. Aí ele não tinha nem direito a um nome. ele foi trazendo o nome do Francis Mott e foi pegando com o Frank Lake toda essa possibilidade de pesquisar e observar a relação mãe e bebê. É claro que a influência winnicottiana nele foi muito grande. Então, toda a questão do Winnicott, do Francis Mott, do Frank Lake, ele foi cliente da Nick Val, e ele então esteve, tudo isso ele trazia para si de uma forma, de uma construção teórica muito importante. A diferenciação que ele foi dando nas questões, primeiro eu vou falar um pouquinho o que ele pensou de coraça e de formação de caráter, para depois a gente falar como ele também trabalhou essa flexibilização. Quando ele foi trazendo a teoria dele, ele também teve muito contato com a Gerda Boisin. Os dois dialogaram muito e com o Kellerman, com certeza, o Kellerman bateu na porta dele e falou, David, eu vim aqui te conhecer e conversar com você. E a partir dali, eles ficaram muito amigos, porque o Kellerman também, eu conheci não tanto quanto a Regina, mas conheci o Kellerman, estive com ele, e ele também pensava nas questões embriológicas. Os dois pensavam a mesma coisa. Então, quando ele pensou essa história do caráter, eu te mandei um belo texto que se chama Estresse e Estrutura de Caráter, você pode imaginar que no primeiro momento que está lá nessa postila, ele fala do Lohen. Ele vem do Lohen, do Reich como estrutura de caráter, do Reich como orgone, as coisas que ele realmente pegou na estruturação, na observação dele, foi o orgone, toda a questão do desenvolvimento infantil, da relação mãe-bebê, e de autopoiese e autorregulação. isso para ele. E que ele dizia, a última vez que eu estive com ele, foi dois anos antes dele morrer, por causa da pandemia, ele dizia, a autorregulação que o Reich trouxe tão brilhantemente é realmente algo que no mundo atual, 2022, a gente ainda pode falar. Isso é algo que a gente vê que o organismo ainda tem, e a gente viu agora na pandemia, toda essa questão da autorregulação. A diferenciação que ele foi fazendo no estudo dele, nos anos aí, a biosíntese não pensa em caráter em fases, como pensam as outras escolas, mesmo como pensava Freud, Reich, Lohen. Nessa história, ele foi ficando muito atualizado, porque ele falou assim, como que a gente pode saber que de zero a seis meses, de seis meses a dezoito meses, de dezoito meses a três anos, se estabelece tal comportamento? Ele não pensava comportamento, ele não pensava imagem, ele pensava exatamente como o Reich pensou, caráter, postura corporal, são expressões unificadas de um mesmo metabolismo energético básico. Então, ele pensava metabolismo, ele pensava todas essas histórias de um metabolismo unificado, de um ego e do self junto, e a busca sempre, então, ele dizia, não, esta questão de você falar caráter oral, anal e fálica, vai dando ao sujeito uma em caixinhas, vai colocando as questões numa caixinha, e isto eu não acredito, a biosíntese acredita num movimento muito mais harmônico, integrado, no desenvolvimento do homem, que vai numa espiral, o tempo inteiro numa espiral, a mesma energia de antes do nascimento, é a mesma energia da vida e do pós-morte. Então, é como se tivesse um caminho energético que está o tempo inteiro junto com você. E aí, ele falou, o homem é um homem integrado o tempo inteiro, mas realmente, ele só vai estar na sua maior integração no momento em que ele estiver na essência dele. Ou seja, na questão de poder estar no conhecimento de si mesmo, no self. Não havia esta imagem, o ego cria uma imagem, aí cria uma curaça, aí cria um caráter, que a outra coisa muito interessante que ele falava, Joveniano, dentro da biosíntese que a gente coloca, é como que eu sei, eu posso olhar para você e dizer, ah, Joveniano, o teu caráter é esquizóide, sei lá o quê. Aí você vem a outra pessoa e olha para você e fala, não, Joveniano, você tem um caráter anal. Aí vem o outro e fala, não, Joveniano, você tem um caráter fálico. Porque ele dizia assim, colocar as pessoas nesta caixinha de surpresas, que seria poder nomear um caráter, isto depende da projeção do terapeuta, é o terapeuta que projeta no outro e fecha o outro, dá um destino, eu posso falar de destino do humano, do destino, do sujeito, mas isso não é o diagnóstico, é um diagnóstico. Eu coloco um destino, mas não o destino. Então, ele fazia muita ênfase nisso. E aí, como se faz toda essa construção? O que ele trazia do Reich, dessa integração self e ego, não olhar só as questões egóicas, mas ir sempre em busca desta essência para que ela possa parecer? Aí ele dizia, olha, como é que a gente, quatro aspectos ele trazia do metabolismo energético? E a gente, a construção da caráter, ou para flexibilizar a coraça, como você colocou, ele trazia quatro aspectos. Um deles, o primeiro, é fluxo. A observação de fluxo do teu cliente, a observação de fluxo do sujeito, quer dizer, uma circulação de energia que vinha do centro para a periferia, da periferia para o centro. Qual a segunda? É toda a energia de sístole e diástole do coração. Então, a chacra cardíaco, ele falava em chacras, o chacra cardíaco e todo o batimento emocional que poderia ter nesse chacra cardíaco, com esta pulsação. Sempre em busca de restabelecer pulsação. Em direção, a possibilidade não é nem em direção à saúde, nem em direção à cura, nem era em direção à transformação no momento em que você poderia estar em contato com a tua essência. outra questão eram os movimentos peristálticos. Então, para entender o metabolismo do sujeito, eram movimentos peristálticos. Quais eram esses movimentos que davam pulsação no corpo e que, às vezes, se aprisionavam nesse corpo? O outro era o nível de energia, carga, descarga, carga alta, hipotonia, hipertonia nesse corpo e vinha toda uma leitura da musculatura do corpo. E aí, a outra coisa importante era se eu mexo nessa energia, veja, ele não fala até agora em caráter, ele não vai classificando isso, ele vai fazendo uma leitura muito mais de energia, do estado energético, do homem inteiro, não de pedacinhos, o corpo está para cima, o corpo está para baixo, o corpo está alongado, o corpo está não sei o quê, vários corpos, sim, porque ele também dialogou muito com o Kellen, um corpo respirado, um corpo adensado, aí a direção da energia, sempre pensando numa troca energética, comigo mesmo, para o mundo, eu já vou entrar para falar das camadas embriológicas, e aí ele também falava de uma coisa muito importante, como se eu tenho um direcionamento da energia, se eu troco energia com o outro, se eu estou em contato o tempo inteiro, e isso é criado na relação mãe-bebê, nesta mãe que vai criando mundo simbólico e mundo fisiológico, vai criando aquilo que ele dizia, um corpo no braço dela, no olhar dela, na pulsação dela, então um bebê está no braço da mãe, está no olho da mãe, está no coração da mãe, e nesta grande emoção, dessa junção, desse contato profundo, a mãe cria um corpo, mundo fisiológico, e cria mundo psíquico, não há uma distinção entre o corpo fisiológico e o psicológico, o mundo psíquico está sempre junto, nisso ele não era absolutamente cartesiano, ele sempre nessa questão do todo, aí ele falava, mas olha só, a energia, ela também tem que aprender a ser contida, ela tem que poder estar dentro de um corpo, onde nessas defesas todas o corpo se congela ou tem fluxo ou não tem fluxo, ela também precisa aprender a contenção, não dá para ter uma expressão tão grande de catarses, porque essas catarses enormes que podem acontecer, podem quebrar um organismo se ele não estiver preparado para isso, para que você, ele não era contra a catarse, ele fazia isso, mas você tem que fazer uma bela leitura de um tônus, de uma musculatura, dessa sensibilidade, de quanto o ego consegue encontrar e fazer uma arquitetura corporal para que eu possa expressar isso aí. Outra coisa, e aí ele trouxe algo do Baker & Baker, que foi muito importante, estou indo muito rápido, Joveniano? Não, eu estou vendo um pouco as imagens, você vai querer que muda as imagens? Eu quero que mudem, desculpa, esse é o centro de biosíntese que ele construiu na Suíça, em Heiden, com a mulher dele. Essas flores no centro têm um grande significado energético, pense, pensar biosíntese é pensar movimento, é pensar energia, é pensar o ser humano com um todo, é pensar o encontro com a essência. Então, quando ele colocava essas flores no meio, e tem um ponto lá em cima, preto no teto, e as flores tinham que ficar exatamente no meio, marca um centro energético do grupo. O grupo ficava sentado em volta destas flores aí, e as flores geralmente eram girassóis, por causa de luz, etc., e exatamente embaixo daquele ponto preto, aí se formava uma mandala do grupo. É como se a gente soubesse as forças que o grupo tinha, e o grupo sempre, a gente aqui no Brasil também pegou essa questão de marcar o centro de um grupo como um centro da mandala. Qual é o centro da mandala? Que são os centros do campo da vida? São as questões da essência. Era como se a essência estivesse demarcada ali, e a gente sentava todos ao lado e tinha uma mandala do grupo, uma força do grupo, porque mandalas são forças. Exatamente. Você pode passar o outro, então, para a gente começar a falar. Eu ia antes de entrar aí, mas tudo bem. Olha, então não é colocado nos estágios do desenvolvimento da libido, nas questões anal, oral, genital, mas na qualidade de contato. Contato, contexto, comunicação, não era esse, era muito o inicotiano, ele tinha muito essa questão inicotiana. Só que, por exemplo, o caráter, nessa teoria relacional, começa aonde? Eu perguntei ao Loewen, quando eu estava com ele uma vez, e falei, Loewen, você acredita que o caráter pode começar como neurose no útero? E o Loewen disse, não, só no peito, na relação do mãe e bebê. Claro, era uma época, né, joveniano? Era kleiniano, nós todos éramos kleinianos, kleinianos, kleinianos e kleinianos, né? Eu fui formada pelo Emílio Rodriguê, que no começo era extremamente kleiniano, então havia isso. Como ele foi passando pelas outras questões, ele foi discípulo do Bob Moore, e o Bob Moore é lá na Dinamarca um médico sensível, né, criaram leis na Dinamarca para que o Bob Moore pudesse clinicar, ele foi fazendo de um outro jeito. Então, relacionar aonde? Começa aqui o caráter e as defesas? Aqui pode-se estabelecer as neuroses? Sim, mas ele fala anterior a isto, é muito anterior a isto, é transgeracional, esta energia vem de antes, 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 então seria ter uma saga familiar, tem todas as questões transgeracionais, e tem a sistema familiar, tem a relação mãe-bebê, e a relação no desenvolvimento do sujeito. então, veja, é uma coisa que vem de muito tempo, e aí ele foi falando que essa direção energética que vem de muito antes, vai se corporificando, vai se estabelecendo nesta vida que nós estamos vivendo no aqui e no agora, no útero, e aí ele fala, a primeira casa do espírito é o útero, e ele fala essa história também tão bonita que a nossa melodia de vida começa no útero, o que ele quis dizer com isso? Ele quis falar um pouco de compulsão à repetição, quanto mais eu vejo o que ele falou da melodia de vida começa no útero, eu falei para ele, mas então você está falando de que a gente tem uma melodia de vida que já é uma tendência genética, congênita, de temperamento, que já inicia antes do útero e no útero, ele falou, e a gente repete a mesma canção pelo resto da vida, aí eu falei, ah, bom, então isso é uma compulsão à repetição, é uma mesma música, é uma mesma música, porque ela é genética, ela é transgeracional, ela vem com você desde a tua saga, mas você pode criar nesta música que você repete novas melodias, entrar com novas melodias, se você faz uma música clássica, talvez a tua melodia durante a vida vai se tornando mais suave, vai se tornando um samba, não sei, ele vai transformando as notas, mas é sempre musical e poético, nesse sentido, a vida vem vindo com todas essas questões de a defesa vai se constituindo por aí também, né? aí ele vai falando, pode ir para frente se você quiser, porque essa é a melodia de vida, que se é uma, eu sempre, quando eu estou dando aula, eu vou colocando, qual é a tua melodia na vida? E aí a gente, claro que eu tenho uma leitura grande da vida energética, você pode ir vendo aonde o sujeito foi machucado, muito mais teoria do trauma atual do que teoria de fixação. Ah, se fixou na fase oral pelo trauma na fase oral, se fixou na fase anal pelo trauma na fase anal, não, é a teoria do trauma onde ele aconteceu e aonde eu me defendi. É muscularmente, como coraça muscular e psicologicamente. Este contínuo, está vendo? Esse sistema ecológico que mesmo na diversidade ele se autorregula e vai tendo essa cooperação e é um contínuo, um contínuo, sempre na morte um renascimento. Sempre a entrada na vida é a mesma energia da saída da vida. Muito bem. Aí ele vai falando, voltando ali no útero um pouquinho, ele pega do Baker, Baker, algo muito importante, que é a teoria de território. Ele vai falando dos territórios, da territorialidade. Então, ele primeiro fala em território para depois ele trazer a teoria de campo. Que territórios são esses? Porque o Baker & Baker vai definindo territórios. Território significa segurança e liberdade. se eu tenho a consciência, se eu estou aqui no útero, o útero é meu território, o útero me organiza, o útero me faz ter uma possibilidade de nadar, de existência. Sabe que na Alemanha eu trabalho numa casa de dolas? E é muito interessante. Lá embaixo, eu trabalho em cima, embaixo tem aquela banheira enorme, que eu levei até um susto quando eu fui lá e falei, nossa, eu tinha acabado, infelizmente, de falecer um bebê. E aí você vai vivendo naquela casa, com todo, porque é muito preventivo. E na Alemanha eu trabalho com as dolas para o trabalho da prevenção. Então, o território, ele fala o Baker & Baker em três territórios fundamentais, que ele vai trazendo sobre a explicação dele da formação de caráter. Se você não se sente no útero como um grande território que te constitui, porque aqui no útero toda a questão do contínuo molecular de todas as questões embrionárias já vão se formando. Todas as questões endodérmicas, ectodérmicas e mesodérmicas já estão aí neste barulho todo, dançando juntas e se formando. já se sabe aí dentro ele coloca tendência de caráter e não um caráter em si. É como se você tivesse vindo já daí de antes, como eu falei, até da saga, a repetição da saga, da família, uma tendência de caráter, uma tendência de você estar no mundo. e aí ele fala três territórios. Um espaço pessoal, que é o território privado, que ele tira do Baker Baker. O segundo é o espaço psicológico, onde todo mundo subjetivo vai sendo formado, no território subjetivo, e o território de ação. Então, quando ele fala nesses territórios, na verdade, ele está falando em ectodermo, endoderma e mesodermo. O tempo inteiro, a construção do caráter em biosíntese é essa conjugação das três camadas estarem pulsando juntas. Se elas têm a capacidade de pulsar endodermicamente, ectodermicamente, mesodermicamente, você está podendo se conectar com o mundo e pulsando internamente, não desconectado de si mesmo. Qualquer quebra nessas camadas é o conceito de neurose em biosíntese. Então, vamos pensar uma coisa. Eu juntei isso, porque como o Lacan também não fala em fase anal, oral e fálica, ele também não acredita nisso, eu fui buscando lá e fui pensando em desejo, e fui juntando tudo isso aí com a biosíntese. então pense, se o desejo é uma pulsão que começa no endoderma, vamos dizer, então toda essa pulsão na barriga endodérmica, como movimento, movimento, essa pulsão tem que vir imediatamente ao ectoderma, ou seja, eu tenho compreensão da minha emoção. Ah, eu choro porque eu tenho tristeza, ou não aqueles clientes que a gente tem que se perguntar porque você está chorando. Ah, nem sei porque eu estou chorando. Porque não, aí eu vou fazer uma ponte de uma compreensão ectodérmica para ele poder nomear, porque ele colocava que a linguagem é uma das fases mais importantes de poder na comunicação. Então, a linguagem faz parte da biosíntese, não é um trabalho só corporal. Então, eu tenho uma pessoa que tem uma pulsão endodérmica que imediatamente ela pode ter uma compreensão ectoderma, estou triste. E se ela não coloca mesodermicamente, porque o esoderma é a musculatura, é a única possibilidade de ação. Eu me conecto com você porque eu vou com a minha mão e falo, me ajuda, eu preciso de você, eu te ponho o limite, não venha. Se eu tenho uma pulsão endodérmica da bolsa emocional toda confusa e que eu não sei o que é o ectoderma, não diz quais são as minhas emoções, eu vou impulsivamente para a ação. E esse é um conceito de impulsividade. Eu uso o mesoderma sem usar o ectoderma. Significa as camadas estão quebradas. Eu sou impulsiva, ansiosa e estou com o meu sofrimento sem saber onde colocá-lo. Na verdade, como terapeuta, a gente vai fazendo pontes, pontes são ligações, são compreensões profundas com o mundo interno e o mundo externo. Aí eu vou fazendo uma ponte para tirar o sujeito da impulsividade dele, desconstruir um pouco da ansiedade que ele está, eu vou trabalhando com o ectoderma. E aí vou trazendo essa dança, ele falava muito, terapia é uma dança, e essa dança entre as três camadas. Bolsa emocional, compreensão ectodérmica, ação de contato, a busca do contato no mundo fora. Eu preciso de você, ou eu não quero você, ou não venha perto de mim. então todas as camadas, se elas pulsam juntas, ah, eu estou triste, eu sei que eu estou triste porque, sei lá o quê, ah, eu preciso comunicar, isso me ajuda porque eu estou triste. Então elas pulsam juntas, mas na verdade a gente pulsa muito fragmentado, né? Essa é a questão que ele vai trazendo dessa fragmentação na construção da coraça. Então é sempre um contínuo que está aí que você está vendo. Podemos ir para a frente. Você tem alguma pergunta? Eu estou seguindo você aqui. Eu estou achando legal. É, acho que é interessante que você falou de território e de campos territoriais e camada, né? Se você for pensar no, né, pensando no macro, o que acontece aqui, né? A gente foi uma colônia, uma invasão, uma colônia de exploração. E o tempo todo dos povos indígenas para ter território, o que eles querem? Demarcação de terra, demarcação de território. Se essas camadas não é ecologia que a gente está percebendo, não é ecossistência maior, né? As camadas não são respeitadas, essas camadas não são... Aí você tem essa neurose coletiva, essa coisa, né, que você falou que a neurose é uma falta de camada, né? Achei muito interessante isso. Da ligação, principalmente, das camadas. Tem uma comunicação das camadas, a gente está num coletivo tão assim, pensando em território geográfico. Ocorre e corpo-território. Como corpo-território, a gente é o tempo todo capturado por tanta coisa do consumo, da mídia, etc. Se a gente não tiver essas comunicações das camadas internas, você só agrava a peste emocional, você vai só piorando. Exatamente. E o que ele falou é assim, na medida, o Baker & Baker, é que ele tira de lado o Baker & Baker, ele falou assim, você só pode ter segurança e liberdade se você pertence a um território. Então, isso é super importante, né, Juveniano? Se eu não tenho território, eu não pertenço. Se eu não pertenço, eu não tenho liberdade e nem segurança. Uma das coisas importantes da Biosintes é a construção, na trabalho de flexibilizar as curaças, é a questão da confiança básica, que já está na possibilidade uterina, né? Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tem tanta angústia depois que ela pariu o bebê dela, que ela não pode ficar perto dele porque ela tem a angústia de colocá-la pela janela, de jogá-la fora. Ela gostou muito de estar no território do útero. Ela cuidou do bebê, ela ficou com o bebê, etc. Na hora que ela viu o objeto, ela entrou em angústia, e aí ela não pôde tratar dele, quem trata é o pai e a avó. Eu estou tentando ver se ela vai criando um território em si mesmo, né? Porque também nas relações da formação de caráter, e o Winnicott fala muito nisso, e o David falava muito nisso também, que é, a gente olha muito a relação da mãe com o bebê, a mãe e o bebê, mas a gente tem que olhar muito para o território da mãe, quem é ela, de que família ela veio, quais são as crenças dela, quais são as angústias dela nessa ligação com esse bebê. É como se eu pudesse ler o meu cliente, ou ler esse bebê, pelas angústias que ele fala da mãe dele. Então é importante também entender que mãe é essa, como foi a história dela. Não é o território que ela foi criada entre valores e ética e etc. Não só o filme que ela projetou. Tem um filme que está passando agora, passando não, já passou muito tempo, mas que está disponível no Netflix, o Almodovar está quase todo disponível no Netflix. É, eu vi. As mães paralelas, as mães paralelas, é muito interessante. Mas é uma pergunta, já que a gente está conversando, eu coloco isso muito para os adolescentes para apresentar o feminismo, não o feminismo como uma luta das mulheres, mas o feminismo como uma luta de todas as pessoas que querem a igualdade. E aí entra muita coisa do instinto materno, você falando dessa mãe que não quer o bebê, nas mães paralelas aparece tanto isso, quem tem mais instinto ou não. E aí é tão alterado o estado de consciência dessa mãe que deu à luz que juridicamente, por acaso, essa mãe, num desespero, jogasse esse bebê pela janela recém-nascida, ela não seria culpada por infanticídio, tem uma lei que se chama aborto puerperal, ela se enquadrada no aborto puerperal, que é um aborto, ela não teve a separação ali, a separação não está feita, então até tem que ver na lei quantos dias ou qual que é o período em que essa mãe não é acusada de infanticídio, ela responde por aborto puerperal, não aborto feito no puerperio. Exatamente. Também é essa ligação que tem, né? Exatamente isso. E esse, se tivesse um trabalho preventivo muito bom com ela anterior a isso, talvez ela não chegasse a esse extremo de quando ela morreu o bebê, ela se angustiou muito. Uma angústia profunda, entendeu? Outra coisa importante quando a gente pensa caráter, porque a leitura do corpo e a leitura da forma da pessoa ser, não é separado, né? Então esta mãe com esse sofrimento psíquico muito grande tem um corpo completamente encolhido, uma postura corporal pra dentro, que ela não consegue, que ela tem uma angústia, porque o Godala distingue duas angústias. A primeira angústia mais primitiva é a angústia de aniquilamento e que ele traz no bion, e a angústia de castração em si. Então essa minha cliente está vivendo, ah, ela é esquizóide, ela é autista, ela é isso, ela é aquilo, ela está vivendo um sofrimento enorme de uma angústia de aniquilamento. Eu me aniquilo como mãe e não tenho a possibilidade de olhar um ser fora de mim. Então é muito difícil realmente de estar nesse que o Godala tanto traz, um desenvolvimento de contato. Ficou claro isso, de agulha. Eu lembrei de uma vez que eu escutei você falando que a mãe ela tem, ela gesta nos nove meses diversos medos diferentes, né? Que se esses medos não são elaborados, esses medos não são vividos, tudo aparece no parto e aí é muito difícil ter um parto normal, um parto natural, o parto natural acontecer, porque todos esses medos que não foram elaborados, e é real, é o medo do meu filho ser deficiente, é o medo da má formação. E se a mãe agora tem 40 e poucos anos e vai no médico, passou da idade gestada, o médico coloca tanta coisa na cabeça dela que ela vem para a terapia para se desfazer o fantasma, né? O fantasma, toda a deformidade do filho que ela acha que tem. É o medo de perder o corpo, agora as mulheres com 40 e poucos anos. Eu estive num congresso na Holanda de embriologia muitos anos atrás e foi muito interessante que tinha um biólogo lá, um médico que trabalhava com biologia e ele falou que a gente não sabia quantas mulheres atualmente nos Estados Unidos não querem mais parir de um bebê porque estraga o corpo. Eu fiquei tão, olha, isso já faz uns 10 anos, eu fiquei tão assustada porque na verdade, não, então vamos fazer in vitro, então é lá, eu não vou pôr na minha barriga mais ou a barriga de aluguel que está comum nos Estados Unidos, quando ele trouxe eu fiquei muito impressionada, imagina hoje, então é isso tudo que você está falando e é por isso que o direcionamento da biosíntese é sempre preventivo no trabalho da mãe com o feto da mãe na gravidez, isso tudo que você está colocando aí mesmo. Então, e essa angústia de aniquilamento é uma angústia primitiva das estruturas mais primitivas que podem acontecer, né, são estruturas que se aniquilam, ela mata o bebê ou mata a si mesmo? Essa está sendo a minha questão, ela mata ela mesmo na maternidade dela, nisso ela está morta, o bebê está bem, porque a avó faz a função que a gente sabe, uma função maternidade, né, muito bem, podemos ir para frente. Então, as defesas, olha, claro, que sem essas defesas todas que o bebê vai construindo, corporais e psicológicas, que podem ser chamadas de qualquer coisa, não, são para que ele possa se desenvolver, mas aqui eu quero parar só numa coisa, é um passo para o futuro, então se ele tem defesa, ele está indo para o futuro, se ele não tem, ele está apaixonado pelo trauma e está paralisado lá no trauma e não vai para o futuro, certo? Essa, essa questão de ser sobrevivência, também a gente não fala de uma defesa de sobrevivência, porque o bebê pode sobreviver, mas não ser resiliente, sobrevive caótico, esquizofrênico, deprimido, um bebê com o instinto de não querer a vida nunca, de não pulsar na vida, e aí ele só sobreviveu, maravilha, eu estou muito curiosa para saber, porque agora que eu trabalho lá na Rússia e daqui a pouco vou lá, espero, não sei, de saber como, como eles estão sobrevivendo a tudo isso, qual é o trauma do pós-guerra deles, eu costumo dizer nesse momento, Juvinano, que eu estou trabalhando reche na guerra, realmente, eu estou entendendo o que é trabalhar na guerra, porque eu estou trabalhando com eles, e o que de reche eu posso aproveitar e o que não dá para aproveitar, mas então vamos para frente, esse é o passo para o futuro, a resiliência, não somente, né, podemos passar, são padrões universais, podemos ir para frente, agora, um pouquinho, uma parada, que é, veja, a gente, ele tem um conceito de Centering Grounding Face, esta é a forma clínica, trabalha-se com todas as questões de chakras, corpo respiratório, corpo do movimento, corpo da respiração, são vários corpos, porque uma das coisas que ele fala é o quanto a couraça, o caráter, se ancora na personalidade, então a gente tem um caráter que se ancora numa personalidade e que cria várias personas, então que esses corpos dessas personas, a gente vai tendo que entender que teatro está fazendo, né, para a gente poder trabalhar com essas personas, aí se trabalha com Centering Grounding Face, esta é a clínica, nunca se faz Grounding sem se fazer um centramento, é um centramento, um alinhamento de chakras, é um centramento na coluna, é poder ir levantando para estar em pé, porque eu tenho coluna para estar em pé no mundo, é um pouco parecido com o Kellenman nisso aí, porque o Kellenman fala engatinhar, arrastar, engatinhar, levantar, a mesma coisa ele vai dizendo, não dá para levantar antes de se centrar, não dá para poder se centrar e ficar também só centrado rígido em si mesmo e não pôr o pé no chão. E por último, aí o Facing é como eu encaro a vida, se agora eu estou Grounding, eu tenho que me comunicar sempre a questão do contato, do contexto e da possibilidade de estar olhando o outro e se comunicando com o outro, então Centering Grounding Face é como se eu pudesse estar o tempo inteiro nas três possibilidades clínicas, centrando o Grounding, para ele não é um Grounding postural. Existem várias formas de Grounding, quem inventou o Grounding realmente foi o Lowen, o Lowen teve a sacada maravilhosa de trazer essa descrição do Grounding, a Odila Thais escreveu um maravilhoso livro sobre o Grounding, de pôr o pé no chão e de ficar ereto, mas o Boadela, antes do Boadela, o Keleman falou, não, pera um pouco, não é só aí que eu entendo o Grounding, existe algo que se chama Middle Grounding, que é uma desestrutura entre o aqui e o futuro, eu já não sou mais aquele, não sei quem eu serei, então tem esse gap aí para passar no momento da depressão, e o Boadela falou, mas tem outra coisa também, tem o centrar-se e achar um Grounding e na alma, não é em si mesmo, é na alma, é mais profundo do que estar só em contato ego com o self, a construção do ego e o si mesmo, né, é um contato de Grounding na alma, aí eu não estou no meu falso self, e nem estou o Grounding num terreno que eu não pertenço, eu estou numa terra que me pertence. Só por curiosidade, Jovenino, quando eu fui trabalhar lá na Rússia agora, e eu falei para eles assim, pensei, vamos fazer Grounding, põe o pé no chão, vamos levantar, era a bioenergética, porque lá eu trabalho bioenergética e biosíntese, vamos levantar e pôr o pé no chão, ninguém teve o impulso de pôr o pé no chão, não consigo, não quero, Grounding é demais para mim, não posso fazer, não estou afim de fazer, aí eu falei, nossa, então vamos lá trazer na bioenergética um Grounding da biosíntese, para que eles pudessem, e aí eu fui construindo um Grounding, que na biosíntese tem um exercício, que é quando você estende a mão, é o momento da individualidade, é quando você começa a encarnar, e eu fui trabalhando com eles, a possibilidade de eles estarem em contato com a alma e se encarnarem, então vai no ponto da individualidade, fundo, vai trazendo essa energia, para no foco, foca muito, porque eles precisavam, precisam estar focados, e vem até o cardíaco e faz um Grounding no coração, sem pôr o pé no chão, entenda a tua alma a partir do teu coração, e se enraize, a partir daí eles começaram a falar o estado de choque que eles estão vivendo, então, formas de Grounding que a biosíntese trouxe muito para mim, é muito interessante, podemos ir, porque eu acho que na verdade, então, esse é um primeiro Ground, quer dizer, o primeiro Grounding é o cordão umbilical, que o Baudela chama de cordão de prata, quando, na verdade, o cordão tem pulsação, tem hormônios, tem tudo que o bebê precisa, tem espaço na barriga, e esse já seria um segundo Grounding, então, esse Grounding de olhar, quando o bebê vai fazendo do corpo da mãe o território dele, para ele não tem sentido, como diz a Melana Klein, nenhuma possibilidade de mamar esse leite, isso não faz sentido para ele, o que faz sentido é esse território de pele, essa extensão de pele muito grande, eu trabalhei com autistas, com crianças autistas, aí comecei a minha carreira, e eu trabalhava com o peito nu, reproduzindo aos autistas esse território de pele, e era um trabalho muito interessante, então, a gente tirava a roupa, põe o bebê no colo, o bebê autista, e a gente ia estimulando, não sei, gu, 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 nada disso, era só pele, contato profundo do território de pele, podemos ir para frente, então, isso aí a gente já sabe, a mãe conectada, já falei, vai fazendo essa integração da vida, quando fala biosíntese, é uma integração da vida, ou seja, é o nascimento, na vida, no desenvolvimento, então, é a integração da vida e na vida, acho que a gente já falou isso, que vai criando essas tendências caracterológicas, essas tendências de defesa, entendeu? Então, eu acho que também a gente falou da compreensão da linguagem, como é importante, e aí são como a gente vai entendendo o indivíduo e como ele vai se colocando com formas do mundo, se são ectodérmicos, são córtex o tempo inteiro, são pessoas racionais, o que é uma pessoa racional? O Emílio Rodrigueira dizia muito bem a diferença entre um racional e uma pessoa que só pensa, o racional, ele dizia, as pessoas racionais são pessoas que falam uma mentira com afeto. Genial o que o Rodrigueira falava, e é verdade, você fala, mas isso não é assim, ele racionaliza de tal forma que aquilo acaba sendo uma mentira com afeto, ele vai se dando amor naquela mentira, né? Os endodérmicos são essas criaturas muito emocionais, muito emocionais, na verdade, eles são límbicos, né? Eles não têm a compreensão de córtex para compreender actodermicamente as emoções dele, aquilo que eu falei. E os mesodérmicos são essas pessoas impulsivas, compulsivas, cuja ação é o estado mais importante para eles. Eu acho que o outro conceito que vem vindo aí, que é importante falar, a gente já falou isso, né? Carga, direção, contenção da energia, é muito importante contenção da energia, muito importante. Contenção. Contenção. falar disso, né? Falando de flexibilização da coraça, flexibilização tem a ver com tônus e flexibilidade. E aí, numa sociedade que veio com aquela leitura da coraça, a coraça é fruto de uma repressão, a coraça é uma repressão. A pessoa fala, nossa, tal coisa vai ser uma repressão, ou vou segurar esse movimento é uma repressão. E é muito diferente a contenção, que é o quanto de estação o sistema consegue lidar. E, às vezes, o sistema não consegue lidar com aquela quantidade de estação, e aí só vai mais estação, mais estação, e aí rompe essas camadas, né? E quebra, né? É isso. Então, flexibilizar as coraças é exatamente isso que está falando agora. É trabalhar com movimento, fluxo, carga, o quanto de carga, toda carga que entra com um grau muito alto, ela tem que sair. Tem jeito, né? A direção da energia e a contenção da energia, porque pessoas que vazam não podem não ter contenção da energia, elas têm que aprender um corpo com contenção da energia sem ter medo, um organismo muito excitado, como você estava falando, que não contém uma energia, o que acontece? Tem uma ejaculação precoce. Quando a gente trabalha na sexualidade, em termos dos caráteres na biosíntese, esta possibilidade de entender energeticamente que se eu não tenho a possibilidade de ter um organismo na organização sexual que eu contenha a energia, eu tenho o oposto disso, que seria a ejaculação precoce. Então, essa contenção de energia também é muito importante trabalhar, inclusive na sexualidade. Eu acho que o outro que vem é um não podemos eles podem ver depois, esse aqui tem um erro muito grande, porque a gente, eu não falo mais em passivo feminino, nem em masculina agressiva, e o Boadela nunca falou, entendeu? Mas aqui é quanto de carga e de fluxo que pode ter cada uma das polaridades. O importante aqui no caráter, inclusive para a flexibilização de coraça, é pensar polaridades, porque se eu estou fixado numa esquizoidia, a minha polaridade pode ser uma histeria. Ah, se o esquizóide tem uma total contenção de tônus, de sensibilidade e de energia, e se eu vou para a polaridade oposta, o destino da polaridade oposta, então eu nunca tenho dizer assim, esse caráter é isso, eu tenho sempre uma compreensão energética. Se eu vou para a polaridade oposta, onde o sujeito tem muita carga, essa polaridade, essa compreensão da dança entre isso aí, pode afrouxar a coraça, porque eu não estou tão internalizado em mim e não tão vazado para fora, atuando mesodermicamente no mundo o tempo inteiro, a minha ativação, porque uma coisa que eu nem coloquei aí em termos de caráter, que são os campos motores, mas isso é para uma outra coisa, isso é para um outro dia, e aí vem a polaridade básica que ele falou, que é histérica e esquizo, que está ali no outro slide, só que ele colocou isso aí como uma estrutura quando a energia é muito contida e a outra quando a energia é muito para fora, como se ele pudesse fazer, mas não é só essa polaridade, eu posso pensar uma histérica versus uma polaridade oral, uma histérica versus uma polaridade na analidade, quais são todas as contenções ou o que ela tem na analidade, ou eu posso fazer destinos, quando eu estou fazendo as camadas interligares, eu vou dando possibilidade de fazer destinos de caráter, trabalhando com polaridades, indo de um lado ao outro, indo o tempo inteiro nesta combinação energética, nessa estrutura de combinação, trabalhar polaridades é muito interessante, muito interessante, eu acho que a gente está, pode ir para frente, e esse é o grande barato da Bioscientes, que são os campos da vida, a gente já está acabando aí, é tanta coisa para falar, mas, né, os campos da vida é uma possibilidade diagnóstica, é uma possibilidade, é a construção do sujeito, em vez de você falar oral, anal e fálica, você vai falando o tempo inteiro, respiração, movimento, relação, contato, linguagem, imaginário, criativo, o Adela, antes de morrer, usou muito as questões criativas, ele virou um poeta, escreveu muitas poesias, muitas poesias, então, é como se fosse uma roda dos campos, que eu posso falar assim, numa supervisão, por exemplo, o meu cliente, ele tem muito movimento, mas pouca respiração, e você vai, eu trabalhei ontem, numa aula de biosíntese, eu peço para recortar os campos da vida, esta mandala, é um campo de forças, aí está contindo a relação consigo mesmo como a relação fora, com o outro, é intra e interpessoal, e toda a direcionamento é chegar nesta essência, é chegar no conceito além de si mesmo, que é o conceito da alma, esta essência, aí eu peço para eles cortarem a mandala, e eles vão fazer sempre uma mandala pessoal única, essa é uma mandala que cabe em todo mundo, mas você vai fazer uma mandala única, pessoal, tua, muitas pessoas colocam, eu estou, e eu mando fazer a mandala quando eu estou dando aula, do aqui e do agora, como é você neste momento, mas ela pode ser feita também, por exemplo, o terapeuta recorta, traz um cliente, recorta a mandala dizendo, no meu cliente, contra transferencialmente, eu não respiro, porque eu tenho tanta angústia com a angústia aniquilante dele, que eu não respiro, que eu não respiro, então ele faz uma mandala, eu não fico criativo, aí fica vazio lá o azul, aí fica vazio aqui, e a gente vai trabalhando as mandalas pessoais de cada um, é muito interessante este trabalho, é sempre um trabalho individualizado, no sentido de descobrir a si mesmo, essa mandala é feita desta forma, foi uma grande sacada dele de trabalhar os campos da vida, porque essa é a diagnóstico, como que eu afrouxo a coraça através desse diagnóstico? Então se você olhar a mandala e eu construir um caráter que tem pouco movimento, por exemplo, que o campo ali está prejudicado, o número um do movimento, eu vou fazendo com que a respiração crie mais movimentos e o sujeito vai se entregando e vai afrouxando através de um profundo contato de confiança básica comigo, ele vai podendo trazer as emoções dele e podendo conversar das emoções, colocando linguagens que descrevam as suas emoções e trabalhando com meditação, e trabalhando com o criativo, até ele abrir-se na essência é muito difícil, não é tão fácil assim, afrouxar esses campos da vida é possível chegar tão rápido e tão ir na essência é muito difícil porque essas couraças são rígidas, como a gente estava conversando. Então, esse é o afrouxamento mais importante. Cada couraça dessas aí, cada elemento disso que você vai trabalhando, criando pontes, eles vão se entregando, se entregando cada vez mais. e aí você vai ocupando um lugar que está relaxado e entregue para uma organização que está, para o outro que já está mais organizado. Eu posso ter movimentos e eu posso respirar. E aí você vai fazendo essa dança. Essa mandala é muito interessante. Eu acho que é isso. Tem uma mensagem aqui. Tem para acabar que é o trabalho bioespiritual, ou seja, uma espiritualidade encarnada. Nunca uma espiritualidade mística, fora de si. Ele sempre trouxe um trabalho bioespiritual encarnado, ecológico, que cuida do planeta, o corpo da natureza, né? E considera o indivíduo como uma célula no organismo do mundo. Isso é esperança e dignidade. Ele tem um trabalho lindo, a Silvia Bodela, de incorporar a esperança. Que lindo. E a gente, nesse momento, está precisando, realmente, eu trabalhei lá em Buenos Aires, esse workshop da incorporação da esperança, que também não é fácil, né? Afonsoar um corpo e um organismo das suas coraças para que eu possa incorporar a esperança é muito importante, né? Porque esperança é dignidade. E do verbo o esperançar do Roberto Freire, né? É. Ó, que lindo aqui sua bibliografia e que linda essa imagem para a gente ver o que as pessoas estão falando. Vamos ver um pouco o que as pessoas estão dizendo. Vamos, vamos. Ó, vamos ver. Eu fiquei te ouvindo aqui. Pode ser com água. Maquiagem, é. Olha, bastante pessoas aqui. Deixa eu colocar o seu banner, acho que todo mundo te conhece, mas eu vou colocar aqui para rodar aqui embaixo. tem o seu Instagram, tem o Instagram do Instituto de Biosíntese, o Instituto de Bionergética também, o IABES, que está aqui passando aqui embaixo. Bom, vamos ver as pessoas, o que elas estão dizendo. Ah, os comentários. Pessoal, não consegui ler o comentário de vocês porque estava vendo o PowerPoint. Ah, várias pessoas chegaram. Daniela, boa noite, Regina. Daniela, que legal. Samanta, aqui de Campinas. Oh, Samanta, que bom. Silvia, boa noite. A Silvia, companheira. É, saudades, saudades, acho que da imagem que a gente colocou da Suíça. Ah, é. Bom. Que bom. Ah, não me canso de aprender. Muito bonito. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, pessoal. Agora é a hora de fazer as perguntas porque a gente fez uma exposição longa. Joviniano, você pode voltar ao slide do campo da vida? Pode, pode, né, Adriane? Deixa eu ir lá. Pode, você que sabe o tempo aí. É, eu sei. Peraí, deixa eu só mostrar. É que é interessante você falou dessa mandala e é como uma mandala que é viva, ela não está estática ali, você pode mover essas coisas. É um campo de forças. É um campo, é, pode voltar nela, né? Olha que legal. Olha, só porque, volta. Bom, aqui tem lá no centro, tem essência, aí tem o, impulso de movimentos e ações naturais, aí tem um desdobramento que é movimentos e ações impulsivas ou compulsivas. Essas estão longe da essência, né? Isso, porque de fora, a roda de fora, essas camadas são ectodermo, endodermo, mesodermo. Endodermo é o vermelho, mesodermo são o contato, é o verde, e ectodermo é a linguagem e a meditação, as visões, as visualizações. Então, na verdade, de fora, eu até estava esquecendo de falar isso, entendeu? De fora são os caráteres duros, rígidos, sem nenhuma flexibilidade. A medida que você vai entrando para dentro, se você quiser ler, você vai ver aí. Pode ler, pode ler. Então, o movimento impulsivo e ações impulsivas, eu aproximo de um impulso de movimentos e ações naturais, e aí, da respiração super controlada e caótica, eu vou para um ritmo de respiratório centrado, essa camada é o... Movimento. A respiração, movimento e respiração, você está lendo, o endodermo. Endodermo. Depois, o três, vem descontrole e o preso emocional. Mais primitivo. E aí, o representação, aí, mais próximo do self aqui, né? Clareza emocional. E o quatro, padrão de invasão e privação de relações. Quando mais próximo do self, relacionamento como encontro e diálogo. Quanto mais encoraçado, mais fora da roda. Quanto mais flexibilizado, mais próximo da essência. Ah, e deu para entender bem aqui no nosso conversa. Então, o número cinco, falas e pensamentos confusos e defensivos. Quanto mais flexível, mais dialogado, linguagem e pensamento coerente. Depois, visões e imagens internas restritivas ou excessivas. Aí, quando está mais integrado, visões e imagens internas criativas. Isso. E a gente... É um ectoderma mais organizado, mais próximo do coração. Isso. Mais flexibilizado, exatamente. Então, essa flexibilização da coraça muscular, a gente pode ver muito... é psíquico, não é separado, não é cartesiano, é psíquico e muscular também, e corporal, somático. Muito lindo. Bom, acho que voltamos aqui. Olha, foi muito bom essa volta, porque... veio para ler ali, né? É, veio para perto do selfie, entender que, na verdade... A flexibilização é isso, né? A menina do cora energético também colocou aquelas camadas, né? E o mais perto dos três centros. a partir das camadas embriológicas, mais distante, mais flexível, mais... Isso, mais pulsante. Mais pulsante. Mais pulsante. É porque tanto o cora energético como o podela, ou o que fosse, as camadas são do lowen, né? Do lowen, não, desculpa. É do high. É do high. Máscara, negatividade, sério. Isso, isso. Vamos ver se tem alguma pergunta. Ah, já passamos, já voltamos. Excelente, um aprendizado ouvir a Eliane, Eliana Bezerra Carrara. Ah, Eliana, bom te ver. Maria Giroto, que bom ouvir tudo isso novamente. Ela está formada. Caí, Copela, Caí, Copela. A Carolina, é. Ei. Virgínia, maravilhoso. Ai, Virgínia. Ei, fascinada, gostou bastante. Doutora Janete, beijos de Harley. Luciana Magano, Lúcia Magano. É, saudades. Ela já esteve aqui falando do livro dela, das meninas, das meninas vocês aí, da clínica. Muito bonito. Gratidão, Eliane Joviniano, sempre maravilhosa ouvida, Eliane. Adoro, pelo menos. Você tem entusiasmo sempre, eu acho tão maravilhoso isso. Que bom. Eu acho muito bom. Edu Rezende, como a biosíntese vê a dança como recurso terapêutico? Adorei a aula. Vê muito importante, muito importante, música e dança. Sim, está gravado, gravado. Não é o nome dele? O Edu, você conhece ele, do Cora Energético? Deixa eu falar uma coisa, Edu, muito importante essa tua pergunta. Existe um exercício de biosíntese que se chama Dança da Alma, que você dança uma música geralmente mais desorganizada, você dança de olho fechado e deixa essa dança vir dentro de você. Que lindo. Muito bonito esse exercício. Ele dançou ou butou? Ele que fazia butou, era a esposa dele ou era ele que fazia butou? Fazia butou, era a esposa dele. A gente trabalha muito com butou, com dança, é essencial. Dança, poesia, música. Que lindo. É, o butou é muito profundo, eu fiz um tempo. Muito profundo. Odila, ficou muito legal fluir com Boadela, Lohen, Kellerman, Winnicott. Obrigado. Bom, Odila. Ah, as meninas, as meninas. Bom, Tônia, obrigado, eu que agradeço. Tônia. Fernando, um beijo para vocês dois. A gente dança muito no Cora Energético, ele está dizendo. É, exato. Liane, eu tenho uma pergunta, acho que para ele, para ir fechando, porque eu lembro que eu te perguntei, falei, nossa, no livro do Correntes da Vida, ele tem aquele, eu usei bastante isso, porque eu trabalho muito assim, segmento, questões, e aí eu peguei o mapa, que ele tem uma cartografia, dos segmentos e os chakras, segmentos e os chakras. Você falou, olha, hoje ele não ficou tão focado nisso no final da vida, ele ficou nesses campos que a gente olhou. Mas você trabalha com essa linguagem de chakras ainda? Trabalho. 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 Trabalho com a linguagem de chakras, porque nada é mais a bem do que os nossos anéis, né? Os anéis, e o tórax é o centro ali, né? A Denise, na última jornada, ela falou que o segmento toráxico é o singular, né? Ele não tem uma, ele se comunica com todos os segmentos ao mesmo tempo. É maravilhoso isso. Trabalho com isso e você vê que lá tanto que na Moscou eu falei sobre o ground e a coraça cardíaca. Muito bonito. Só que tem coragem, né? Tem coragem. Boa noite, Vênia e Juveniano. Como ser seu próprio território quando o território externo está ameaçado? Acredito que vivemos isso na pandemia e o agora com a guerra. É. Parece que não conseguimos sair ainda de um middle ground por causa, terminou a pandemia e vem uma guerra, etc. E como você tem um corpo-território, né? A pergunta dela, como tem um corpo-território, ocupar esse corpo quando o território externo fica ameaçado? Então, olha, muito legal a tua pergunta porque eu acho que nesta pandemia exatamente é o único território que a gente tinha era o nosso corpo. Né? Fechados num... O mundo, para mim, era tão grande porque eu viajava tanto, o meu mundo virou a minha casa, é um apartamento, não é nem uma casa, é um apartamento onde as paredes me apertaram desse jeito. Qual era o território que eu tinha? Era o território do meu corpo. Ou eu acreditava no meu corpo ou eu perdia completamente a identidade e o meu território. Então, eu acho que a única coisa que a gente pôde ter agora na pandemia, eu quando saí do Covid, eu saí através do meu corpo, respirando profundamente, caminhando todos os dias, então, eu acho que eu acredito nisso, a única possibilidade que a gente teve, e agora, como a gente vai pulsar com o lá fora, com o cosmos, com a Terra? Como nossos dois organismos vão estar? Agora que nós vamos ter que pulsar juntos outra vez. Esta vai ser a grande flexibilização da gente. mas eu só contei com o meu território, com o meu corpo. Essa aqui foi uma grande possibilidade. Sim. Você falou uma coisa muito bonita, que até depois eu ouvi um Guarani, que eu entrevistei no começo do ano, a Giovana, que é funiô, e o Algemiro, que é o Guarani, da comunidade Jango dos Reis. E eu perguntei para eles, que eles vivem o tempo todo ameaçados em território, demarcação, agora um grupo de funiôs vai para Brasília, para fazer outro movimento. Eles vivem ameaçados em território, os indígenas brasileiros. Exatamente. Como que eles passaram a pandemia? Essa conversa está gravada e eu lembrei da sua fala, até comentei com você. Falei, olha, eu tenho uma professora, eu gosto muito dela, ela falou uma coisa, que me marcou muito isso. Você falou que estava com Covid, com dificuldade de respirar, mas você respirava e lembrava. Eu estou no meu corpo, eu sou meu corpo, e de onde eu vim? E essa pergunta, de onde eu vim, que foi trazendo, eu falei para ele, olha, isso foi uma coisa dela. Ele falou, não, mas é isso que eu fiz. Ele contou que estava com 30 dias quase de UTI, com Covid, e mal e mal, e teve um sonho com o pai dele, o pai dele tinha falecido, o pai dele era um cacique, que tinha, era um pajé, e tinha falecido. E ele sonhou com o pai, pensando no sonho, eu estou sonhando com o meu pai, meu pai está morto, e é para eu seguir meu pai, quer dizer que eu vou morrer. Então, no sonho, ele estava, e o pai chamou, ele falou, eu vou atrás do meu pai, não sei para onde. Ele foi seguindo o pai dele. Só que o pai dele chega em um lugar que abre uma porta, e quando abre essa porta é uma plantação, é um milharal, e o pai dele desaparece e vira esse milharal. E aí ele contou esse sonho, ele falou, ali naquele dia, eu sabia que eu ia curar do Covid, porque o milharal da nossa cultura é a vida, é a vida que segue, é a vida florescida. e ele contou esse sonho. Pulsou, muito legal. E ele falou isso, de onde ele veio, essa coisa da origem, estava tão forte, porque é o pai dele, ele seguiu o pai dele, e foi naquilo, naquilo e milharal. E agora, acho que é uma coisa que eu vou trabalhar nessa maratona, nesses próximos dias, é entrar mais nessa pergunta, de onde eu vim, porque você falou de tanta história que a gente escuta, e às vezes a gente tem que entender um pouco para onde a gente vai e recuperar um pouco do mito da origem. Eu lembrei muito do que você falou, e agora, uma coisa interessante também falar, que a gente precisa, ah, o novo normal, sabe, assim, isso é muito rancor da classe média e fica, assim, as coisas, não vai voltar, aquilo não existe mais, então tem que olhar para aquilo como uma camada. Eu acho que pensando em camada, o virtual, a Regina fala muito isso, o virtual existe como camada, então a gente vai viver nessa camada virtual dentro dela, e o que a gente está vendo lá fora agora é uma outra camada que é uma outra coisa. É, exato. Como é uma outra coisa que é atravessada por um virtual, que é atravessada por uma camada que é uma outra coisa? Como fazer uma camada agora nessa outra coisa, né? Eu não suporto essa história do novo normal porque eu acho que fica num saudosismo. Muito. Eu quero a minha vida como ele for, né? Como se fosse muito boa, um monte de gente passando fome, desigualdade. Não, tem que ir para outro lugar, né? E eu acho que tem que mesmo realmente seguir o que vai aparecer, né? É aqui e agora, é aqui e agora. Agora, eu só tenho um território para ver se a vida vai me apresentar ou não, é ir aqui e agora mesmo num território do meu corpo. Isso é muito importante, né? Eu vou te contar um segredo. Ah, eu adoro, pode contar. Amanhã, amanhã eu faço 79 anos. 79. Gente, parabéns subindo aqui, parabéns. Ai, que lindo, que lindo. Eu faço 79 anos, imagine, juvenil, se eu não contasse com o território do meu corpo. O Liane, sabe uma coisa? Eu brinco muito que a minha agenda não é minha, ela é cósmica. É? Todas as agendas, eu marcava terça-feira às 20h. E a sua, deu na minha cabeça 28h, eu vi que era terça e você falou 28h, eu posso, tá, tá. Depois a Mila falou assim, nossa, ainda bem que é 28h, né? Eu falei, por quê? Terça-feira? Ela falou, não, terça-feira é o aniversário dela. Falei, ah, olha, foi um arranje. Então, você está livre do seu aniversário de mim, entendeu? Você está... Você já fez o oito? Eu já fez o oito. Ah, mas, nossa, não foi proposital, eu não sabia do seu aniversário. E deu muito certo. Me comemorar, entendeu? Meus 78 anos. Aí, nos 80, a gente faz de novo. É, é isso, é isso. Mas 78, sim, 79 amanhã. Não, você ainda fica 78 até meia-noite, viu? É. Muito bom, olha, eu fico tão feliz de te ver aí, você está com a sua família, né? Eu estou com a minha família, com as netas, com o marido, com os filhos, estou muito feliz. Muito bom. É um prazer, um prazer estar aqui e eu estou me sentindo flexibilizada na minha vida. Muito bom. Olha, o aniversário é seu, mas a gente vai pedir um presente, eu não sei se você vai querer dar. Você preparou uma meditação, né? Você preparou alguma, uma pequena, um algo, não sei. É, eu nem sei se você quer ainda. Eu quero, imagina, o aniversário é seu, a gente ganha presente. Então, só uma coisa importante antes é que a gente na Biosintes trabalha com muitas perguntas, viu, Joveniano? Depois eu posso passar algumas perguntas para você. Adoro perguntas. A gente trabalha com muitas perguntas e depois eu mando algumas perguntas para você. Eu trabalho com perguntas o tempo todo. É, pois é, e a gente também usa muito perguntas bem, como eu posiciono hoje durante a vida? E como esta posição está relacionada ao meu corpo? Então, e por aí vai, vou te mandar algumas perguntas biosintéticas. Eu quero, eu quero. São chaves, eu acho que as perguntas são antivírus, assim. uma das questões que daí não é que eu vou fazer uma meditação, mas que eles podem pensar, é quando eu fiz uma sessão com o Bodela em 1800, sabe, assim, eu estava colocando, lá eu estava na Suíça já, eu acho que foi nos anos 2000, e eu estava colocando para ele um momento de muito medo que eu estava passando na vida. e aí a sessão era minha, porque lá você ia para fazer uma sessão individual com ele, trabalhar o grupo, porque sempre trabalha a mandala grupal, e eu colocava assim para ele, dizia, eu estou com muito medo, David, eu estou passando o período da minha vida muito em pânico. E aí ele falou, nós vamos fazer uma meditação com o seu gesto. Então, o que eu quero dizer para todo mundo aí, que a meditação tem um gesto individual, que não é, que cabe para todo mundo. Ele começou a fazer a minha mandala, é única, é sempre muito pessoal, né? E ele fez a minha meditação, e a minha meditação era essa que eu vou mostrar e cada um vai passar o seu gesto meditativo. Ele mandava eu respirar muito devagarzinho e abrindo a mão, enquanto eu respirava, esvaziava a cabeça. Se eu chegasse aqui, tivesse medo, eu voltava para o encontro comigo mesmo. Aí eu ia respirando, cada vez mais entrando na meditação, abrindo, 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 estou com medo, volto para mim e me encontro em mim. Então, esse é o meu gesto, meu gesto da meditação, que todo dia de manhã eu faço. Se eu abro muito assim, eu fico com medo, principalmente quando eu viajava muito, que eu estava lá no outro lado do mundo, eu fazia e me recolhia no meu medo, incluía em mim e ele se acalmava. Então, cada um de vocês que estão aqui hoje, busquem o seu gesto individual da sua meditação. Não cabe ninguém, só cabe você. Se você quiser fazer um gesto, você pode dar um modelo para as pessoas aí, jovenha. deixar os olhos, respirar profundamente e pensar como seria o teu gesto de meditação. Olha, um que está me ajudando, que até eu pedi para a Luciana gravar comigo, ele é conhecido, mas funciona comigo, que é esse de ficar aqui. Você faz ou a borboleta ou você coloca a mão esquerda aqui e a mão direita aqui. Isso para mim tem muito sentido compartilhar aqui, que eu falei que a gente está entrando em uma outra camada e para a gente não se perder nessa outra camada, poder compor com esse meio ambiente, como que é eu perceber que o ar entra, ele encontra meu pulmão, o tórax, encontra minhas mãos e eu consigo me conter, eu sou esse corpo do território que se contém e que quer ter limites claros, que busca respeitar os territórios e os limites dos outros para fazer uma composição mais cooperativa, menos competitiva, mais sincrônica, com mais encontros, com mais potência dos encontros. eu acho que esse gesto tem muito a ver comigo hoje. É um lindo gesto, um lindo gesto. Me faz respirar mais profundamente. Não, eu tô a hora que se abriu total. É. Tem perna, tem coluna, tem quadril, mas tem o peito que está aqui. É, muito bom. Muito grato de você existir, Liane, 79 anos amanhã existindo no planeta Terra e sendo um presente enorme. Eu tenho certeza que vou adela onde estiver. Fico muito feliz. Você falava dele, meu peito abria. Nossa, que lindo esse encontro. Obrigada, querido. Obrigada, obrigada. Saúde, alegria, prosperidade. Muitos parabéns vieram aqui. Obrigada. Muitos parabéns. Um beijo. Um beijo. Foi muito bom estar com você. Eu que agradeço. Um beijão. Beijo, querido. Até a próxima. Até a próxima. Muito grato, pessoal. Foi um encontro muito bonito. Fiquem aí com a energia desse encontro. Agradeço vocês todos aí nossos curtidas, compartilhadas, levar esse conteúdo para mais pessoas. E no final de semana a gente vai ter a Maratona da Corposofia. Quem está no Telegram, a gente vai entrar bastante nessa pergunta de onde a gente veio e perceber, né, captar esse presente e a partir dessa captura do presente, da vida, qual o nosso próximo passo como comunidade. Espero ter vocês aí na Maratona. Serão muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Um beijo, gente. Muito grato para quem ficou nessa nossa, toda a nossa segunda jornada da Coraça. Compartilhe nas redes, faça as nossas hashtags subirem. E vai ter novidades por aí. A gente vai ter Maratona da Corposofia no final de semana, a gente vai ter o módulo básico da Corposofia em abril. Vamos ter também em breve uma novidade, eu não vou contar ainda. A gente está, aquela está no forno, assim, está quase saindo, mas vai ser muito legal para todo mundo aí. E uma linguagem acessível, fácil, que essa linguagem das Coraças chegarem, essa flexibilização acontecer. Um beijo, gente. Tudo de bom. Fiquem com as reflexões aí do Reich. Amor, trabalho e conhecimento são a fonte da vida. Deveriam também governá-la. Um beijão e até a próxima jornada. E venham para a Maratona. E venha. Obrigado.